Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações. Eu também vou deixar um outro sistema de equações aqui como exercício para você. Eu já resolvi este aqui e publiquei uma resolução no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Temos aqui 4x menos 3y igual a menos 29 e 5x menos 7y igual a menos 59. Eu vou utilizar o meu método favorito, o método da adição. Para que ocorra um cancelamento, a gente quer que os coeficientes de uma mesma variável, na verdade, de uma mesma incógnita, sejam valores opostos. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode multiplicar os dois lados de uma equação por um mesmo número diferente de zero. E a gente utiliza isso para gerar equações equivalentes às que a gente já tem, porém, nas quais os coeficientes acompanhando uma das incógnitas sejam valores opostos. Para tanto, veja como eu vou agir. Aqui eu tenho 5, então eu vou multiplicar os dois membros dessa equação aqui de cima por menos 5. Veja só com o que eu vou ficar. Menos 5 vezes 4x é igual a menos 20x. Eu anoto bem aqui e eu sigo em frente. Menos 5 vezes menos 3y é igual a mais 15y. Agora, menos 5 vezes menos 29 vai resultar em um valor positivo igual a 145. Se você precisar, verifique. Então, esta equação aqui é equivalente à equação que nós temos aqui na esquerda. Agora, veja que o coeficiente de x aqui é menos 20. Eu quero que apareça aqui 20x. Portanto, eu olho para cá. Aqui eu tenho 5x. Então, cara, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aí por 4. Exatamente. Porque eu sei que 4 vezes 5x é igual a 20x. Beleza? 4 vezes menos 7y é igual a menos 28y. Ótimo! E 4 vezes menos 59 é igual a menos 236. Se você precisar, verifique. Beleza? Está tudo pronto para que a gente possa trabalhar com o método da adição com muita tranquilidade. Esta equação aqui é equivalente à anterior. E ela apresenta como coeficiente para x 20. Eu tenho aqui 20x. Quando eu adicionar, vai cancelar com menos 20x. Para nossa alegria, acontecerá um cancelamento. Agora, com o que a gente vai ficar do lado esquerdo da igualdade? Muito bem. 15y menos 28y. Repetindo. 15y mais menos 28y resulta em menos 13y. Você precisa saber lidar muito bem com números inteiros. Agora aqui, 145 menos 236. Bom, o resultado será negativo. Será menos 91. Até porque 145 mais 91 resulta em 236. Então, 145 mais menos 236 resulta em menos 91. Agora, eu vou pegar o oposto do que a gente tem dos dois lados. O oposto de menos 13y é 13y. O oposto de menos 91 é 91. O que está escrito aqui é que 13 vezes o valor de y deve resultar em 91. 13 vezes quanto é igual a 91? Faça a continha. Veja que 13 vezes 7 é igual a 91. Então, y vale 7. Beleza! Agora que a gente já conhece o valor de y, a gente pode substituir este valor encontrado em qualquer uma das equações aqui de cima e determinar o valor de x. Eu vou utilizar essa equação aqui porque, para mim, parece mais fácil. Temos 4x, em seguida, menos 3y, isto é, menos 3 vezes y. E o y a gente sabe que vale 7. Isso deve resultar, aqui nessa equação aqui de cima, em menos 29. Pronto! Agora, vamos trabalhar para encontrar o valor de x. Eu vou repetir aqui 4x. Eu sei que menos 3 vezes 7 é igual a menos 21. Isso é o que eu escrevo em seguida. E isso tudo deve ser igual a menos 29. Ótimo! Adicionando 21 unidades aos dois lados da equação, bom, menos 21 mais 21 cancela, sobra apenas 4x do lado esquerdo. E do lado direito, menos 29 mais 21, repetindo, menos 29 mais 21, resulta em menos 8. É isso que eu escrevo bem aqui. 4 vezes x é igual a menos 8. Isso significa que x vale menos 2. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Sendo assim, determinamos agora o valor para x. E nós já podemos escrever com muita alegria o nosso conjunto solução. É dentro do conjunto solução que eu coloco os valores encontrados. Eu escrevo um par ordenado. Eu coloco os valores entre parênteses. Primeiro eu escrevo o valor correspondente a x, que neste caso vale menos 2. E em seguida eu escrevo o valor correspondente a y, que neste caso vale 7. Sendo assim, aqui está o nosso conjunto solução. Em outras palavras, se você substituir x aqui e aqui por menos 2, e y aqui e aqui por 7, a gente vai ter duas igualdades verdadeiras. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!